Continuamos a falar de adolescente versus criminalidade. Cinco alunos perdem a vida numa briga de disputa de namorada na cidade de Ximói. Num cenário típico de um filme, que só escapou quem fugiu a tempo. Gangster é um grupo composto por alunos. Decidiram entrar em cena no bairro Nhamoonha, em Ximói. Desta vez, disputa por uma namorada. Dividiram-se em dois grupos e a confusão iniciou. Pancadaria e mais pancadaria. Com vários instrumentos, como katana, paus, entre outros. Aqui parecia filme e quem passava no local levava a purada. Na briga, uns ficaram feridos, cinco perderam a vida. Então, saí de casa, estava a lutar aí na escola Eduardo. Para aquelas pessoas que dão esse pecado com faca, mordida, outras cenas que ainda estão a continuar essa luta, onde? Aqui na escola Eduardo. FDK, mas de LT. Se seguiram aqui, era para lutar lá no campo. Não chegaram de lutar, e essas meninas de LT mandaram bater FDK. Logo, elas fugiram. Dia seguinte, vieram aqui, vieram aqui na procura de esses de LT, se avistaram, e aqueles DLT fugiram de FDK. De Rangori DLT até... A polícia foi acionada para impedir a luta dos gangsters, e deteve uma parte do grupo. Logo, eu vi, minha conhecida, já veio chutar comigo, estava sendo batido essa mulher. Eu não tentava dizer assim, logo, ele já veio batê-lo. Uma mulher, era uma mulher mesmo. Eles viram ful, homem, ful mesmo. Eu estava prescrito a meu irmão, meu irmão foi fagueado aqui. Faleu fagueado? Sim. Quem fagueou? Eu não sei, lá só meu irmão, amigo dele, veio me chamar aqui, vamos ver teu irmão. Logo, eu estava prescrito a esse lado, meu irmão aqui, bazão aqui no posto. André estava prescrito, logo fui de Adugurita. Fui de Adugurita, e foi pegado. Afonso Horácio, aluno da escola secundária Eduardo Mandelani, esteve na confusão, por pouco estaria no grupo das vítimas. Mas o pior não aconteceu, porque fugiu. Quando eu vi essa luta, eu também, primeiro, o direito. E daí, eu chamo também para meus amigos, eles viram. Você fugiu? Sim. Fugiu por quê? Eu também tinha medo de ser batido. Os alunos dizem que o grupo vem desde muito, causando terror na escola. Esse caso acontece sempre aqui na escola? Sim. No bairro, o grupo é temido. A nossa equipa de reportagem presenciou uma casa incendiada. E há fortes indícios de que foi queimada por eles. Estava da machamba, aquela hora das 18 para 19 horas. Chego aqui, a casa está queimada. Os residentes falam que o grupo vem criando pânico há um ano. E a cada dia vem crescendo. O líder do bairro disse que alertou a polícia já há muito tempo e aguardava a reação das autoridades quando o incidente ocorreu. Porque a única reunião era numa casa, que o dono da casa está em Ampura. Então, como já estava nas mãos da polícia, eu aguardava que a polícia podia dizer algo, se já conseguiu alguma coisa sobre dessa matéria, o que ele faz lá. A confusão entre alunos da escola secundária Eduardo Mondelani iniciou aqui na Avenida 25 de Setembro. Eram mais de 30 alunos que estavam a brigar por conta de uma aluna. Dois alunos perderam a vida neste local. Os restantes perderam a vida no Hospital Provincial de Shimonho. Uma luta a dizer sobre a cúpula de Nhamonha e Eduardo Mondelani. A direção da escola reconhece haver esse grupo composto por alunos, mas nega que as vítimas sejam alunos da escola secundária Eduardo Mondelani. Mas, temos a informação que houve um tumulto no bar de Nhamonha, que envolveu alguns alunos de várias escolas, incluindo até a nossa, mas nós o que fizemos? Deslocamos até a segunda esquadra, que é a responsável da área. Fomos lá, contactamos o agente de serviço. Queríamos saber se temos lá alunos detidos ou que sofreram, mas as polícias acabaram a dizer que não, na escola, lá na polícia não tinha nenhum aluno detido, porque a maior parte dos alunos eram de minoridade, não tinha lá aluno. Então voltávamos, mas ainda sem informação, a dizer que houveram óbitos de alguns alunos, mas até então nós não temos informação, porque esperávamos talvez que houvesse uma intervenção do pai, um encarregado de ação, para nos informar que os filhos perderam a vida naquele tumulto. E fala de alunos que consomem droga no recinto da escola e apela encarregados de educação a educar seus filhos. Eu não queria deixar apelo para os alunos, queria deixar apelo para os pais encarregados de educação, porque esses atos acontecem lá nas comunidades, não acontecem aqui na escola. Esses gangues, esses grupos, estão formados lá na comunidade. Então eu queria deixar aqui apelo para os pais encarregados de educação, para velarem sobre o comportamento de seus filhos, não é? Porque esses filhos saem, vão nesses grupos, vão se filiar nesses grupos, e depois são grupos maldosos, andam com instrumentos continentes e tudo mais. Então o pai encarregado de educação está lá, esse é o pai que deve ser o responsável em primeira mão. Nós, na escola, completamos a educação do aluno. A polícia declinou-se a falar sobre o caso do grupo gangster, composto por alunos.